O post dele no Twitter falando que ele lutaria em agosto com o Nate Diaz e em outubro com o Belal Mohamed. Tem alguma coisa nesse sentido já mais ou menos confirmada? Então, tá rolando toda essa especulação e ele realmente quer lutar. Ele quer lutar. Eu falei pra ele assim, é o seguinte, cara, vou dar a minha opinião. A gente fez reunião e tudo, quando a gente começou a falar sobre as opções, né? Eu falei é o seguinte, cara, eu acho que assim, ó, se vai lutar em novembro, a gente luta 277 em novembro. Se quer se manter ativo, lutando, agosto, como ele tava falando que ia lutar, oito quartos. Que também a gente tava pensando no, em poder lutar nessa categoria, porque ele também já lutou lá e não sofre muito com corte de peso duas vezes. Entendeu? Como eu falei, o cara tá com 93, 95 quilos agora. A gente corta, vamos, pauta a gosto. Aí recupera, de novo. Ele pode padecer na árvore. Não dá. Então, eu comecei a ir levantando essa hipótese, mas na verdade é o seguinte, se o UFC oferecer o Nate e o Bilal, aí, mano, a gente vai cair pra dentro com tudo. Entendeu? Vai ser 100%. Quer lutar mesmo? Então vai, mano. Como é que tu vai falar não pra quem quer lutar? Que é o melhor caminho pra ele chegar no Usman, que é o que ele quer, né, cara? Ele quer o cinturão. Ele ganhou do Durinho e já chegou no top 3. Agora ele tá pegando os caras que estão atrás dele. Pois é, e lembra? Lembra quando o Durinho lutou pelo cinturão? O que o Durinho fez? Ele se manteve ativo, mano. Ele saia de uma luta já pedindo outra. Ele, bum, finalizava um, ou nocauteava um, ou ganhava um, já na hora falava, eu quero fulano, vamos. Já ouvi falar que fulano tá pedindo luta aí, eu quero lutar, pronto. Rapidinho, porque chegou ao cinturão. Mas o que que ele fez? Apresentou o resultado. Vitória. Não adianta fazer luta dura, entendeu? Ou lutar bem e perder. A gente sabe que o UFC não tá nem aí, mano, quando o cara perde. Tá entendendo? Por mais que... Eu acho que o Nate, o Paulão, acho que ele deu uma definição muito boa na live comigo. Quando eu falei, porra, rapaz, estamos cogitando aí o Nate com o Kimaev. Aí ele, porra, o Nate não tem saúde pra lutar com o Paulão. Eu acho que foi a melhor definição, né, cara? O Kimaev, com o Paulão, com o Kimaev. O Kimaev, porra, meu irmão, o cara treina pra cacete, tá no ápice da carreira, o Nate já tá meio que semi-aposentado, fazendo lá os triatlon dele e tal. Isso. Mas, se ele aceitar, né, meu irmão? O que o Kimaev pode fazer? Eu acredito que não, cara. Eu acredito que o Nate não vai aceitar saúde. Não vai. É muita loucura, né? A gente até falou sobre o Derek Bronson. Pra lutar no 8-4. Também o... O manager do Kimaev gostou da ideia. Entendeu? Sem dizer que o Kimaev falou, pô, ligou do Daryl, então eu quero lutar com ele. Então, assim, se o Nate não aceita lutar com o Kimaev, a gente vai estar vendo outros caminhos. Porque, realmente, o cara quer lutar, quer se manter ativo e não quer esperar até novembro. Então... Faz todo sentido, né? Mas o Belal, acho que também faz muito sentido, né? Porque está no topo do ranking aí. Ganhou do Vicente Luque. E é muçulmano. Vai ter um evento em outubro em Abu Dhabi. Essa luta, eu acho que já está pra sair. Faz todo sentido nisso. É, exato.